O cavalo tá sendo negociado, pessoal. Observe aqui a movimentação. Pra quem tá chegando, a gente tá em Caruaru, a feira do dia 31. Observe aqui o animal. O cidadão tá comercializando aqui, né, cidadão? É isso mesmo, meu amigo. Cavalo extra, ordinário, cavalo de raça. Foi comprado por 10 mil, hoje eu vendo por 8. É o cavalo da feira, viu? Aqui o senhor já abriu o jogo. Comprou por 10, tá vendendo por 8. Vendendo por 8 mil. Olha aqui, gente. Olha a saída do animal. É um animal jovem, né, cidadão, ainda? É um animal, animal com 5 anos, vai fazer 5 anos. É esse do mundo. Quem quiser montar no Caruaru bom, pode vir pra feira e me procurar aqui. Tem telefone de contato? Tem 9308 4541. Falar com o Bel Barbeiro. E tem a conversa, Bel? É, e tem a conversa, tem. Com certeza. O pessoal aqui tá dando uma olhada, né? É, tão dando uma olhada aqui, tão bem interessados. Daqui a pouco a gente tá vivendo, se Deus quiser. Olha aqui, pessoal. Tá aqui algumas pessoas observando aqui o animal. Olha lá. Negociação tá pegada por aqui. Pelo que a gente percebe, né? Pessoal aqui tá bem interessado, gente. Pessoal, tá chegando. Senta o dedo no like. A gente tá em Caruaru. A feira tá pegada, pessoal. A feira de equinos. Observe aqui, ó. Muitos animais. Você vê como é que tá o preço aqui. A de quanto o seu animal, cidadão? Tô pedindo mil e duzentos nela. Mil e duzentos. É. É uma potrinha, hein? É, poda. Fala aí das qualidades. É baixeira, ela é. Andadeira. Tem um ajeitado aqui. Tem uma conversa. Tem. Só tem telefone de contato. Tem não. Tem que vir a feira. É, tem que vir. Qual é o seu nome, cidadão? Maçã. Olha aqui, pessoal. Um e duzentos. É a pedida aqui, ó. A gente vai girando. Cidadão também tá venindo aqui, né, cidadão? Tá, meu filho. Tem bom animais aí. Tá de quanto o seu animal? De dois mil isso. Olha, fala aí das qualidades do animal. Bom animais, pai, daqui. Testado. Quer um animal pra trabalho? Pra trabalho. Quer pra trabalho. Parcela pra tudo, hein? Tem telefone de contato, cidadão? Tem, né? Que roubaram o meu celular, meu padre. Roubaram. Quem tiver interesse. Venha na frente e conta. Fala diretamente com? Junho. Junho. Dois mil reais aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Obrigado, Junho. E apoia, padre. Valeu mesmo. A gente vai girando em Caruaru. A feira tá pegada. Pessoal tá aqui negociando. Nada em quanto os animais aqui, patrão? Esse daqui é quinhentos e cinquenta. E esse daqui é mil e duzentos. Mil e duzentos. É isso aqui. Fala aqui da qualidade do animal. Isso aqui é de montada já. Certo. Bom pra ter o gelgado no cercado. E tem um ajeitado aqui. Tem um ajeitado bom. Só tem telefone de contato? Tem. Sete nove zero quatro seis três sete dois. O Didi D, oitenta e um. Oitenta e um, é. Fala com? O Elton. O Elton. Essa aqui tá de quanto? É, esse daí tá de quinhentos e cinquenta, esse daqui mil e duzentos. Mas tem um chorinho bom aqui. Tem um ajeitado. Todos os dois tem um ajeitado. Pode ligar, então. É, pode ligar. Sete nove zero quatro seis três sete dois. A gente agradece a atenção, viu? Obrigado. Deixa eu só mostrar aqui o animal, gente. Olha lá. Olha lá. Olha a boa. É. Obrigado aí, viu? A gente vai girando em Caruaru, pessoal. Tá de quanto é que é o animal jovem? Carvalho. Oitocentos. Oitocentos padrão? Oitocentos. Fala aí das quadras do animal. Oi? Isso é pé duro. É pra cá do Boric? Tem raça não, isso é NX. Telefone de contato? Tem não, é aqui na feira. Fala com? Rogério. E tem um ajeitado, Rogério. É. Oi? Tem um chorinho aqui, não? Tem não. Bateu o prego e virou a ponta do bicho. É. Deixa eu ver. Oitocentos. Quanto aqui, pessoal? Oitocentos. Em Caruaru, a feira hoje tá pegada, hein? Tá de quanto é que é o animal cidadão? Bom dia. Bom dia. Essa égua é mil e usenta. Fala aí das quadras da égua. Michiça de quarto de milha, famosa, mil e usenta. Tem telefone de contato? Tem. 9795-3224. 81 ao DDD. É, 81. Fala com? Duga. Duga de Orobó. Olha, esse é o Duga. O pessoal tá aqui com uma égua. E quem tiver interesse, pode ligar que tem a conversa, né, Duga? É. Tem preço. Tem preço. Eu ajeito o preço. Obrigado aí, viu, Duga? Nada. Sucesso. A gente vai girando aqui em Caruaru, pessoal. É a feira de equinos. E o Jó tá pegado por aqui, né, Jó? Olá, Campo Salto. Tô aqui na feira de Caruaru, ó. Vendo a carregada, mó de calor rindo o cão aqui. Só não tem um pra dizer que é rindo. É bom, cara só diz que é bom, bom. Ô, mó de calor rindo. O seu, por exemplo, aqui, Jó. Eu tô vendo esse ladrão de capim aqui, mas o cara não botou o preço, não. Ainda bem, Jó, que é ladrinho, né? Ladrão de capim, gostou? Ele é verdadeiro. Verdadeiro. É, é. Ele fala isso com o dele, hein? Imagine com o dos outros. O que eu falo aqui, meu pai, eu não dou valor que é ruim, não, Campo Salto. O que é ruim, eu já digo que é ruim, mas o cara não tá escutando muita graça, sabe? É. Aí eu digo, olha, essa qualidade, né? Não é à toa que isso é quinhentos contos. Quinhentos contos? Quinhentos contos. Olha aqui, pessoal, quinhentos contos. Quinhentos contos, seis, sete, dez. E ainda tem um chorinho, Jó? Aqui o cara não sabe botar preço nela, não. Botou, vai embora. É o homem que não tem arrudei. Não tem arrudei, não. Duas coisas, nem gosto de arrudei, nem de cruzeta. É falar logo a verdade, porque o cara já sabe o que é que tá levando. É verdade, Jó. É isso mesmo. Tá certo, tá certo. E tem ajeitado aqui com o Jó, pessoal. Tem telefone de contato, Jó? Todo preço que o cara botar aqui, ele sai ferrado, Campo Salto. Olha que você não vende aqui e as pessoas querem ligar e como é que faz? 81, 52 e 80, 64. 81, DDD. 81, DDD. Compra, vende e troca, né, Jó? Compra, vende e troca. O carro, todo negócio que ele quiser comigo tá pegado. Esse é o Jó, direto de coisa. Fazer que vende tanto carro como tem terra. E chão do sertão? Tamo aqui, tamo aqui. A feira tá topada, né, Jó? Tá boa, tá boa. Verão, a gente tá em Caruaru, pessoal. A negociação tá pegada aqui, ó. Tá de conta aqui, patrão? Eu tô com 1.500 nessa porrinha. 1.500 a porrinha aqui, pessoal. 1.500, o seu telefone de contato, cidadão? É, é 9-1-17-50-42. Falar com? Baiano. Baiano, 81, DDD. Olha aqui, 1.500. A gente vai girando em Caruaru, feira do dia 31. Opa, passou o animal aqui. Bora lá, vamos girando. O pessoal tá por aqui. Pegado. Deixa eu ver se o cidadão tá vendendo aqui o animal. Tá vendendo o animal ou tá de boa, cidadão? Eu vou vendendo, cidadão. Olha, fala aqui das quadradas do seu animal. Ó, esse é um burrinho espopiado pra carregar a caiga. É bonzinho de cela, mas mesmo bom é pra uma cangaia, pra trabalhar no pesado. O senhor bota sempre uma cangaia e... E trabalhar no pesado. Agora, pra pesado pra cela, pode botar aqui, viaja também. Mas é um bicho certo pra cangaia mesmo, né, pra trabalhar no pesado. De quanto, seu burrinho? 2.500. 2.500. 2.500. Mas temos ajeitado a conversa. Tem um chorinho. Tem um chorinho. Tem um chorinho. O senhor tem telefone de contato? Não, tem não. Aqui, o cara vai me encontrar aqui pra... Quem é Lula aqui dos burros, todo mundo sabe quem é eu. Todo mundo vai informar. Vai, vai, todo mundo me pensa. 2.500 aqui é o seu Lula, pessoal. Tá vendendo aqui o burrinho. E já vai com a cangaia também, seu Lula? Vai, vai com a cangaia também. Agora já leva completo aqui, né? Já leva completo, porque ela trabalha. Contou, partiu e trabalhou. Trabalhou, é. Desse jeito. A gente vai girando em Caruaru. O pessoal tá chegando aqui com um animal bonito. Tá pra vender um animal, cidadão? O cidadão tá passando aqui, pessoal. Olha aí, tem animal bonitão, né? O pessoal tá conversando aqui. Dá pra vender um animal, cidadão? Dá pra vender? Dá pra vender. Fala aí das qualidades do animal. Oi. Fala das qualidades. É 4 de milha. 4 de milha. Um animal que o senhor possui há algum tempo ou não? Faz um ano. O senhor tá vendendo por quanto, cidadão? 15. Tem telefone de contato? Tem não. Tem que vir à feira? É. Falar direto com... Manuel. Manuel, tem como girar um pouco o animal aí, Manuel? Olha lá, pessoal. 15 mil reais. 15 mil reais é o animal. Mas tem uma ajeitada, né, Manuel? É. Tem a conversa aqui, não tem? Tem. Obrigado pela atenção, Manuel. Tem apoio. Aqui, gente. 15 mil reais. É de boi. Ele disse que é um animal disposto pra pegação de boi. É, pra correr boi na pista. Na pista de vaqueirada. É um vaqueiro testado. É, de direito. É isso aí. Carvalho é testado. É testado. Olha aqui. Garantido. Deixa eu mostrar aqui o animal. Olha lá, pessoal. Olha lá, pessoal. É um animal registrado, né? É registrado. Tem o nome do pai, da mãe dele, de tudo. A raça dele, quatro de melha. Corre boa em pista, é bom. Já ganha o prêmio, tudo. Obrigado, Rio Manoel. Obrigado, Rio Manoel. E apoio. Olha aqui, pessoal. Animal topado do Manuel. Obrigado, Manuel. A gente vai girando em Caruaru, pessoal. Dá pra vender o animal, jovem? Tá. Fala aí das qualidades do seu animal. É bacheiro. É onde eu vou andar. Tá de quanto aqui o animal? De mil. Mil reais aqui, pessoal. Mil preço. Mil conto. E a gente tem preço de vender? Tem. Tem preço de vender. Telefone de contato. Tem não. Aqui na feira mesmo. Fala direto. O Renato aqui. Olha aqui, pessoal. Mil conto é a pedida. Mil reais. Dá pra vender aqui os animais, cidadão? Dá pra vender? Pessoal, tá conversando por ali, né? A gente vai girando em Caruaru. A feira do dia 31, a última feira do mês, pessoal. Aqui eu acho que é do seu Dedé. São seus aqui, seu Dedé? Não. O meu é um esposo de burro que tem ali, viu? Ah, o senhor tá lá do outro lado, né? É. Aqui o pessoal vê uma saída. Esse é o animal aqui, cidadão? O meu só é esses dois garrotes lá. Ah, o senhor tá vendendo uns garrotes. Não, eu trouxe. Eu comprei aqui. Comprou, cidadão? Comprei aqui, foi. Olha, pagou quantos uns garrotes? Eu paguei 4,200. Tá levando pra onde, cidadão? Tô levando pra Recife. Capital Pernambucana. É, Olinda. Faz uma boa compra, né? Faz uma boa compra. Eu queria mandar um alô aí pra minha esposa, Elzira e meus dois filhos, Gabriel e Eduardo. Os garrotes são mansos de carro, é? São não. São não. São só de cabrecho mesmo. Olha lá, pessoal. Olha os garrotes. Tá indo pra Recife. Obrigado aí, viu? O pessoal tá pegado. A gente vai girando em Caruaru. Tá pra vender aqui, cidadão? Deixa eu conversar aqui. Fala aí das qualidades do animal, cidadão. É um alívio na roda. É uma aguinha pé duro mesmo. Fala de quanto é a aguinha? 1,500. Tem telefone de contato? Tenho não, tô sentado. Tem que ver a feira. É. Falar direto com? Dá uma olhada na feira mesmo. Qual o seu nome? Ricardo. Tem um ajeitado, Ricardo? Tem. Tem um chorinho aqui, né? 1,500 é a pedida. O Ricardo falou que tem a conversa aqui, pessoal. Olha lá. A gente vai girando em Caruaru. O pessoal tá com o animal aqui. Bonito, né? Deixa eu passar o outro lado de lá, pessoal. Deixa eu ver aqui, né? Pessoal, tá chegando. A gente tá em Caruaru. A feira tá pegada aqui, gente. Ela é reta aqui com ele. Imagina a luz. A gente vai girando. Aqui temos alguns animais. Só me serve aqui, ó. Deixa eu conversar com a jovem. Tá a partir de quanto aqui, jovem? Bom dia. Bom dia. Mil reais. Olha só, gente. Mil reais. Você fala esse aqui. Isso. Mil, mil e duzentos na outra. Mil e quinhentos na outra. Fala das qualidades dos animais. É. Os dois potrinhos não montam, não. Certo. É. É mais pra... Como é que diz? Eita, meu. Dá pra ser amansado ainda, né? Pra amansar ainda. Olha aqui, pessoal. Agora a beixa aqui é mansa toda de céu. Olha aqui. Ela falando que é mansa, mansa. E tá de conta desta? A beixa é mil e quinhentos. Mil e quinhentos. Tem telefone em contato, jovem? Tem, tem sim. É oito um nove sete oito nove zero um vinte nove. Oitenta e um é o DDD. Oito um é o DDD. Fala direto com a... Lisandra. Lisandra. Tá aqui os animais pertencentes à Lisandra. Olha lá. Obrigado aí, Lisandra. Obrigado. A gente vai girando em Caruaru. Pessoal. Chegando aqui com esse animal, né? Você vê aqui como é que tá o preço. Tá de quanto aqui, jovem? Bom dia. Seiscentos. Seiscentos. Pessoal já tá comercializando aqui, gente. A gente vai girando na feira de Recoínos. Pessoal tá pegado por aqui. Tá de quanto aqui o animal, padrão? Trascentos. Trascentos conto? Olha aqui. É o menor preço da feira, né? Fala aí do seu animal. É um podinho. Um podinho, né? Tem telefone em contato, cidadão? Então não. Tem que vir à feira. É. Falar direto com... Qual o seu nome? Juliette. E aí tem um ajeitado, Juliette? Tem, tem. Tem a conversa aqui, né? Já fui. Três descontos é a pedida. É. Olha aqui, pessoal. Três descontos é a pedida do Potrinho. A gente vai girando. Feira do dia 31. Tá fechando o mês aqui, rapaz. Deixa eu ver se a gente conversa com o seu Dedé. Deixa eu conversar aqui com o seu Dedé. Seu Dedé está conversando com o pessoal. Quais são os animais que hoje o senhor tem? Desculpa, atrapalhar o raciocínio. Aham. É os burros. Ah, de quantos burros ali, seu Dedé? Há três e quinhentos eu peço para o outro. Três e quinhentos. É. O telefone de contato, seu Dedé. É na feira aqui com o Dedé. Deixa eu mostrar aqui, pessoal. Três e quinhentos aqui, ó. Olha, repartalhar o burro bonito. Olha aqui, gente. Três e quinhentos. Três e quinhentos. Só animal topado aqui, ó. Pessoal, o que quiser comprar, vai ter que vir a feira, gente. Bom, a feira de equinos acontece toda terça. A gente vai agradecendo a todo mundo que curte, todo mundo que comenta, né? Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Deixa só encerrar aqui a transmissão. O pessoal está chegando por ali com o animal. Deixa eu ver aqui. O pessoal está comercializando aqui, gente. Olha lá. Está de conta aqui o animal cidadão? Não, não é meu não. Está só de boa aqui, né? É. O pessoal está só observando aqui. Animal bonito. E a gente vai encerrando a transmissão. De Caruaru, Campos Salles, para a rede social.